Começou arrebentando em igualar Estão! Toca e bota pra cima, Nelson! Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Me distraio, fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar, não consigo me ligar Desde a hora em que eu te dou Amigo Robson, também forte abraço, Robson! Vamos juntos, garoto! Doce beijo, Daniel! Doce beijo Você me deu Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu Obrigadinho Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, que louco Ai, que louco Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Vila sem você Nossa amiga também é o Danusa O Danusa Há muito tempo Há muito tempo sonhei Dos momentos que morrer Dos momentos que vivemos Eu tenho medo Eu tenho medo de reencontrar Queria que você Queria que você entendesse O soltou o motivo Que conquistou o pará Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você No meu coração Oh, Deus te ama e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor, não me trate assim Só falta você No meu coração Oh, Deus te ama e quero Essa paixão Pois não é fácil Meu amigo Carlos Daniel também Alô, Carlos Assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo E quero essa paixão Pois não é fácil Tânico, é a música Da tua luz, hein Assim Vem curtir com o Nelson Moreno Oh, o DJ Mais ouvido em Macapá Outro amor Outro amor Outro amor Outro amor Três, dois, um, já É pra falar Pra se falar de amor Tem que se amar Nossa amiga Ellen Eu já vivi o amor Nossa amiga Célio Célio Júnior Alô, Célio Tudo que eu quero É você Do trio VIP Me entregando contra alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me, o sol me não quer mais Você feriu meus sentimentos Para Laurinha Sem outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Grande empresário Grande empresário Jorginho 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 Ele disse que me amava Aí a Cíntia fala o quê? Que nunca me deixaria Aí o Jorginho responde Eu tão bobo acreditava Aí ela fala o quê? Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Eu não lembro dos teus beijos Nelson Moreno E você nada marcou Nos meus sonhos que eu sou Meu amigo Tirinho Vamos lá Tirinho Eclipse o fenômeno Você não me merecia Grande amiga também A filhota do nosso amigo E aí Ângelo Lado Tremendo Nós estamos juntos Vai ter um sonho O Teixão das Aparelhagens Estou Eclipse o fenômeno Estou ganhada de amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse o fenômeno Estou ganhada de amor DJ Maldinho e Eduardo Estou ganhada de amor Estou ganhada de amor Um beijo em Moine Dali Inigualável Marceline E aqui é Duim Goleio Não posso pai Não posso pai Ver assim Ver assim Teu amor Eu amo Ele oferece Voalei essa música Viu A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Estou sozinho Estou sozinho Não me deixe Não me deixe Entra ali Tão grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando eu devine Encontrar você Toma que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Só solidão Do meu amor Me sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Vai compartilhando Vai interagindo Com a gente A gente acelerando 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 Só comecinho Só comecinho Tchau E tchau E bora, bora, bora Que o Delso Chegou com a Daquele jeito Vai Del, Del, Del Som Moreno Não abra sua boca Pra falar de mim Diz no que vai falar Por aí Amigo guerreiro Esse moleque Eu boto o velho O erro do guerreiro O amigo particular O cara que ajeita O Delso Moreno O norte do Delso Moreno Também Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Ana Pensa que pode fazer comigo Ana Cris Felícia Um beijão pra você E ela manda um forte abraço E um beijão pro seu esposo Maridão Vitor Vitor Joginho Joginho Pode tomar Manda Puro Desejo Nunes, Léo e David, a nova onda do Pará Como é que é? Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Por fim, o meu cabelo me valorizei Entrei na academia, eu sou o Nelson Moreno A vida com você me hoje te mostrei Meu novo namorado E eu brinquei! Pensou que eu ia chorar Grande amigo DJ Bebê Silva, não Bebê! Perdi amor Que eu ia pedir pra voltar Grande amigo Elan, bora Elan, passa o laser Elan Eu sou o Nelson Moreno Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Grande amigo Rafael, bora Rafinha! Ah, ah, ah Rafael Brito E manda melodia As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você Sabe quem é nós, Fernando? Sabe quem é nós, Fernando? Lá do micro-sono! Eu! São os cunhados, tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Aonde eu soube o que é o amor Lá que é de fogo Vem me apaixonar Eu e você Elan, bora Elan, não abandona Os cunhados Vou curtir dançar Amigo Sebastião, pressão! O sucesso voltou Banda Melodia Eu vou pra onde? Eu vou pra onde esse ano? Banda 007 Grande amigo Lucas, Fernando Obrigado pelo carinho, Lucas Meu amigo Thayson Martins Com as mãos do asco até a mim Gente cedo, tô forte Já não vou onde estou Estreta e dente, Nelson Moreno No festival do camarão Livramento Maranhão Eu vou curtir o meu amor Paquerar, comer camarão Nas férias, amor e paixão No melhor do festival É um festival do camarão Vamos nessa, Deuso! Não é o assunto da terra Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar Peria o meu coração Buscar, tire a primeira pedra Essa noite que nunca mentiu Essa noite que nunca mentiu Vem te embora! Não vê que por dentro Me consome tanto amor Quem não tá recordando esse veneno Que o alho tem um frio em meu Deus E mais que não sou mais aquela que rouba a chuva Dá bem, nos dias e me deixei Não se amei o dia, Frank e Silvio, também forçam, abraço Frank E não me engano, não me engano, não me engano Ela sai em Portugal, valeu! Essa novela se o amor se trata de traição E eu vou, oi, e eu vou, oi Telson, Telson Moreno Uma noite de aventura, não vou com o tempo que durou E a Dani, hein? Meu fome e tem-me, não te agacelou Porque a vítima é sujo Que faz o ueio se despertou No ano do rio, no interior E tem maluquinho Sem batidão Não, não, não Só no corpete Olha amor Olha amor Eu falhei Quebrei O Arleson, lá de Itaubau Valeu Arleson, Itaubau Já não sei que fui um fraco Já não sei Ele em companhia do nosso amigo Rafael Os homens O Francirei, Ramos Alô Francirei Hoje quando Não me abandone, preto velho Eu me vi em outros braços Ok Sem bem dizer que tem alguém Volta correndo Dói demais essa paixão Sem bem dizer que tem alguém Volta correndo Que até o meu coração Até o meu coração Dá-lhe, Didi, dança o moreno Um, dois, três, um Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Nossa amiga Kelly Souza do bem A empresária Patrícia do Mar do Japão Você Tom é homem Anota não sei dizer Quem já é presente E a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu O amor de ilusão Se não me abandone, querendo Que me enviar Você Se não me abandone, querendo Se não me abandone, querendo Alô Patrícia Um beijo do moreno Eu fugir Vive Quando o Jorginho era moleque doido Toda noite penso em te ligar Mas não sei se você vai falar Tão escuro Eu sozinho pensando em ti Quero de novo amar você E as besteiras que eu fiz Tô pensando em ti Perdoa meu amor Eu te perdi Sei que errei Eu te perdi Foi sem querer Eu te perdi Deixe outra vez Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Liga pra mim Eu te perdi E não vou conseguir Entre nós dois Tudo acabou Eu te perdi Não quero assumir Amigo Lucas Já vai comprar uma caixinha Eu te perdi Então toma isso aqui, Lucas Vai! Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem E a live Do Alê com o Delcio Moreno Delcio Moreno e Alê Já já ele volta, viu? Me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você me contratava Mas agora você Se quer Aqui é o Daiana Falou Delcio e Alê Pegaram o pesado, viu? E não gostou A Deline fala Alê Ai meu coração Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim Mas a canção que ela Vou que eu vou lembrar Nós dois Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono?